A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou uma discussão sobre a educação à distância, objeto de intenso debate político e social. A deputada professora Rosa Neide definiu o encontro como fundamental. Debate fundamental para a educação brasileira, até porque hoje nós temos 900 polos da educação aberta e à distância no Brasil, a chamada UABES, Universidade Aberta do Brasil, atendendo profissionais da educação de primeira e segunda licenciatura e que cobre todo o território brasileiro. Nós temos projetos de lei sendo tramitados para realmente transformar em política pública a EAD, porque hoje a gente vê que através de EAD você chega a todos os lugares com qualidade. Então nós temos uma rede de educação pública de nível superior em todo o país. No Brasil já são 900 polos de educação à distância, com mais de 200 mil estudantes em mais de uma centena de instituições de ensino. A gente tem até capacidade para mais, a gente tem muita demanda e a gente precisa efetivamente garantir essa perenidade, essa sequência, essa garantia de que sempre teremos ofertas e que sempre teremos o recurso. Na educação à distância, a preocupação é com a qualidade da oferta e o rigoroso acompanhamento por parte do poder público. É questão da institucionalização mesmo, de ser um, não ser um programa de governo, mas sim realmente ser um programa de Estado e uma coisa mais contínua, mais perene, enfim, nesse sentido. Então eu acho que esse agora é o maior desafio. A formação da comunidade técnica e docente que atua no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio também é uma prioridade. É justamente o fortalecimento da educação básica. E é como que nós podemos fortalecer a educação básica através da educação à distância. Trabalhando na melhor formação dos professores, na formação inicial dos professores e na formação em serviços dos professores que atendem as crianças do nosso Brasil.